na legislatura. A presidência solicita aos deputados, faça registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo de 13 de novembro de 2019. O fiz o senhor Sérgio Oliveira Costa Garcia, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas aos requerimentos 2.976, 2.979 e 2.019. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.487, deputado João Magalhães, dispõe sobre a desafetação do trecho rodovia que especifica autoriza o poder executivo do ala ao município de Mutum. Relatoria, o professor Irineu, indago ao deputado se está em condições de remitir seu parecer. Perfeito, presidente. Está pronto o parecer. Com a palavra o deputado professor Irineu. Aparecendo para o segundo turno do projeto de lei 5.487, barra 2018, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei epígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Mutum. Aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento, em observância disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, que faz parte desse parecer. O projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia MG 108, compreendido entre o quilômetro 171 e o quilômetro 175.4, com extensão de 4.4 quilômetros, e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Mutum para integrar seu perímetro urbano e para ali se implantar uma via urbana. Determina ainda, no artigo 3º, que o trecho deve reverter ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Como não houve fato novo desde a nossa manifestação em primeiro turno, mantemos o nosso entendimento de que a proposição possui caráter autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo, efetivar a doação pretendida. Assim, reforçamos que a transferência de domínio não implicará alteração na natureza jurídica do trecho rodoviário, de bem de uso comum do povo, que ele continuará como via de trânsito de pedestres e veículos sobre a gestão municipal e que a política pública estadual de transporte não seja impactada. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5487, barra 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer? Serra essa discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3644-2016, cria no Estado o programa Parada Segura para mulheres em horário noturno e itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. De autoria, deputada Ione Pinheiro. Relatoria, deputado professor Irineu. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Em condição, sim, presidente. O relatório está pronto. A palavra do deputado professor Irineu. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3644-2016. O projeto de lei de autoria do deputado Ione Pinheiro pretende criar o programa Parada Segura para mulheres em horário noturno e itinerário dos ônibus de transporte coletivo. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Direito da Mulher e de Transporte e de Desenvolvimento Econômico. Em análise preliminar, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 2 por ela apresentado. Vem agora a proposição a esta comissão para que também sobre ela emita parecer quanto ao mérito. A proposição em análise objetiva, instituir no Estado o programa Parada Segura com vistas a garantir às mulheres a possibilidade de desembarcar fora dos pontos regulamentados para embarque e desembarque das linhas de transporte coletivo no horário noturno. De maneira geral, define-se o público-alvo, os horários e as vias em que tal parada seria permitida e as exceções à nova regra proposta, bem como estipula obrigações para empresas concessionárias do transporte coletivo, no intuito de divulgar e cumprir sua disposição. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou, entre outras questões, que a matéria poderia versar apenas sobre o transporte coletivo de juros de condição estadual, excluindo, portanto, o interestadual e o municipal, o que deveria ser destinado a todas as pessoas usuárias do serviço, e não só às mulheres, diferentemente do que previu o texto original. Por esse motivo, apresentou o substitutivo número 1. Já a Comissão de Defesa do Direito da Mulher trouxe, entre outras, colocações e informações e dados para ressaltar o grau de violência sofrido pelo público feminino e apresentou que as mulheres ficam vulneráveis a estupros e roubos no translado entre o ponto de ônibus e sua residência, quando no período noturno, que, em razão desse aspecto, necessitaria de objeto de políticas públicas e ações específicas para elas. Há direcionais do programa Parada Segura para as Mulheres e que o benefício deveria ser ampliado também para o embarque das passageiras, que motivou a apresentação do substitutivo número 2. No que compete a esta comissão avaliar, corroboramos a preocupação da deputada autora da Comissão Defesa do Direito da Mulher, com alto grau de violência sofrido pelas mulheres e com a necessidade de se instituir em políticas públicas, visando ao enfrentamento desse problema. Essa coincidência de posicionamento, contudo, não significa necessariamente que concordamos em propor a adoção das mesmas ações ora proposta. Assim, em nosso entendimento, incluir no público-alvo do programa todos os usuários do transporte coletivo, independentemente de gênero, não deixará as usuárias mulheres desassistidas pela iniciativa pretendida, pelo fato de serem elas as principais vítimas de violência, como corretamente indicam os dados trazidos pela deputada autora e pela Comissão da Defesa do Direito da Mulher, a permissão de que também homens possam desembarcar fora dos pontos, regulamentados em nada interferirá na eficácia da medida. Além disso, autorizar que todos os usuários possam desembarcar fora dos pontos, regulamentados traz facilitadores de ordem prática, que muito podem contribuir para a aplicação e aceitação do programa. Basta pensar, por exemplo, em uma situação na qual um homem e uma mulher têm a intenção de desembarcar no mesmo local. Como justificar que somente a mulher possa fazê-lo? E o homem não? Outros públicos vulneráveis, como idosos, adolescentes e homens com deficiência, não mereceriam tal prerrogativa? Que grau de conflito entre os operadores do transporte coletivo e os usuários poderiam de vir no caso de esse programa ser destinado apenas às mulheres? Essas e outras questões poderiam implicar que a norma não fosse realmente aplicada, o que nos leva a concordar com o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça de ampliar o público destinatário da medida proposta. Já a inovação trazida pela Comissão de Direito da Mulher de incluir também a permissão do embarque, e não só o desembarque, fora dos pontos regulamentados, nos parece bastante pertinente. Inclusive, já encontra guarida nos ônibus municipais de Belo Horizonte. O sistema da portaria 02-2002 da empresa de transporte BH Trans, citada nos pareceres. Além dessas questões, consideramos importante também abordar algumas outras igualmente caras a temática desta comissão. Uma delas diz respeito a sistemas, veículos e linhas às quais a norma se aplicaria. Resta, assim, o sistema gerenciado pelo Estado de Minas Gerais, o intermunicipal, rodoviário e o metropolitano, conforme definido no Decreto 4.4.603, barra 2007. O primeiro possui como característica fazer a ligação entre os municípios do Estado. Utiliza, na maior parte do tempo, as rodovias e com veículos de maior porte, que tem apenas uma porta. Como é específico para tal fim, não pode transitar com passageiros em pé e opera majoritariamente por meio de compra antecipada de passagens. Lembramos que existem algumas linhas de transporte rodoviário intermunicipal que operam de forma um pouco distinta, definidas no decreto supracitado como serviço comercial. Em geral, tem veículos menores, alguns com duas portas. Por seu turno, o transporte coletivo metropolitano opera nas regiões metropolitanas do Estado, nos mesmos moldes dos sistemas municipais. Mas, por ligarem localidades de municípios distintos, é gerenciado pelo Estado de Minas Gerais. Os veículos são, em sua maioria, de menor porte, possuem duas ou mais portas e tarifas únicas para cada linha. Parece-nos clara a conclusão da viabilidade de a norma que, ora, se discute, se aplicar aos veículos de transporte coletivo intermunicipal rodoviário, em função de suas características operacionais. Assim, entendemos que a proposição deveria abarcar o sistema de transporte coletivo metropolitano, que guarda semelhança com os sistemas municipais, entre os quais, como já apontado nos parecer das comissões precedentes. O de Belo Horizonte, que já regulamentou a possibilidade dos veículos pararem fora dos pontos regulamentados e definiu critérios específicos que devem atender às demandas dos usuários da cidade. Importante destacar que a regulamentação da capital se deu por meio de portaria, como já mencionado. Ressaltamos, nesse mesmo sentido, que o sistema metropolitano ganhou complexidade com a operação da parte de sua rede, como BRT, que pressupõe o tráfego dos ônibus em pistas exclusivas e a existência de linhas diretas de veículos articulados, o pré-pagamento da passagem e outras características que poderiam impactar na aplicabilidade da futura norma, como tal veiculada nos textos original e nos substitutivos apresentados. Aproveitamos a oportunidade para também sugerir que o programa também possa se aplicar aos finais de semanas e feriados, visto que o tráfego de pessoas e veículos reduz significativo nesses períodos, o que justificaria a possibilidade dessa inovação e possibilitaria essa inovação tal como já ocorre em Belo Horizonte. Assim, optamos por apresentar um novo substitutivo para materializar todas as nossas ponderações e sugestões e para adequar o texto à melhor técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3644-2016, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2, da Comissão de Direitos Humanos. Substitutivo nº 3. Dispõe sobre a parada segura nos transportes coletivos metropolitano e no serviço comercial do transporte coletivo intermunicipal rodoviário gerenciados pelo Estado. Artigo 1º. É obrigatória a parada segura no transporte coletivo metropolitano e no serviço comercial do transporte coletivo intermunicipal rodoviário gerenciado pelo Estado. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, entende-se por parada segura a obrigatoriedade do motorista do ônibus, quando solicitado por usuário, parar o veículo fora dos pontos de embarque e desembarque, regulamentados durante a noite e nos fins de semana, e feriados, dentro do itinerário previsto da linha, com observância da legislação de trânsito e desde que não haja risco à segurança de veículos e pedestres. Artigo 2º. O regulamento disporá-se sobre os dias e horários em que se aplicará a parada segura e sobre as exceções ao disposto nesta lei, incluídas as linhas, vias e localidades em que a obrigatoriedade prevista no artigo 1º não se aplicará, bem como, sobre as formas de divulgação da parada segura aos usuários. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições dispensas apreciação do plenário. Presidência retira de pau do projeto de lei nº 374-2019, em turno único, por ausência de pressupostos regimentais. Requerimento 4122-2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações, Finatel, pelos 50 anos de sua fundação. Requerimento 4138-2019. Requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para a manutenção da ponte sobre o rio Gravatá, no quilômetro 13 da LMG 676, no município de Araçuaí, em razão do risco iminente de seu desabamento. Requerimento 4147. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Nilson Marcel de Souza, pelo programa Conexão 98, da Rádio 98, Teaflotone. E requerimento 4183. Requer seja encaminhada a Anatel, pedido de providência para que as operadoras de telefonia celular disponibilizem sinal de telefonia na zona rural de Itajubá e municípios vizinhos, nas regiões em que for detectada a ausência desse sinal. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Irineu, requer, nos termos do artigo 165 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as obras de requalificação urbana, ambiental e de controle de cheias do córrego Riacho das Pedras. Também do deputado professor Irineu, seja realizada a visita à rua Rio Volga e Avenida Francisco Firmo de Matos, município de Contagem, para realizar a fiscalização das obras de requalificação urbana, ambiental e de controle de cheias do córrego Riacho das Pedras. Foram iniciadas em 2015, com termos previstos para até 29 de março deste ano, 2019. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Deputado professor Irineu, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado professor Irineu. Obrigado, presidente. Presidente, estamos apresentando esse requerimento aqui, do eu quanto a V. Exª. Com licença, nesses dias de um pouco mais de excesso de chuva, nós temos lá na Rio Volga, que seria a bacia de contenção, onde a gente vai segurar um pouco o volume de água que desce ali da região do Carrefour, do Riacho das Pedras, e nós tivemos lá uma surpresa muito desagradável. Primeiro que essas obras estão praticamente paradas, e que foi um transtorno para a região. Então, eu estou propondo que a gente faça uma visita, que faça uma audiência pública, para poder discutir isso lá com a comunidade, discutir com o governo, para o retorno realmente dessas obras, porque essas obras já estão, desde 2015, já eram para ter terminado, e, até hoje, a gente não tem um cronograma, não tem um calendário para que essas obras possam ser executadas. E são obras que elas têm, ainda eram obras do PAC, tinham recurso assegurado, e o que falta é a contrapartida do governo do Estado. Então, acho que a gente precisa, de fato, pressionar o governo do Estado para que ele resolva essa questão da contrapartida, para terminar essa obra tão importante e que ela prejudica muito os moradores e prejudica o trânsito, inclusive, porque ela está ao lado, ela está no meio de uma avenida, que é uma das principais avenidas da região do Riacho. Então, é nesse sentido que eu te convidei para a gente poder estar apresentando esse requerimento, para a gente fazer tanto, não só essa visita, mas também fazer uma audiência, logo no início do ano, para a gente poder debater esse assunto com mais profundidade. Obrigado, deputado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. A mesa, requerimento em comissão. 5846, deputado Bosco. 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5862, 5750, em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Música, 5355, teria shortages, toda unha por sua vez. Legenda Adriana Zanotto